Eu sei que quando você termina de assistir um filme, você fica pensando Nossa, que filme legal, né? Mas e se tivesse acontecido isso? Mas será que esse personagem é assim? Você procura na internet e não tem essa explicação? Enfim, tem muitas teorias de fãs pela internet sobre vários filmes da Warner E a gente separou algumas pra vocês Eu quero saber se você concorda com essas teorias malucas de coisas Que pode ser que estejam ali nas entrelinhas E o diretor não soltou pra gente, então fica só na nossa imaginação E ó, eu te convido agora a se inscrever no Warner Play Porque a gente tá quase fazendo um milhão de inscritos Então vem com a gente e bora pro vídeo Sabe aquele filme que parece tranquilo, mas no fundo pode significar algo completamente diferente? Os fãs do cinema adoram criar teorias mirabolantes pros seus filmes favoritos E nós vamos contar algumas delas pra vocês Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no Warner Play E nas nossas redes sociais pra ficar sempre ligado nas novidades e curiosidades da Warner No cinema, TV e games No final de A Fantástica Fábrica de Chocolates No filme antigo, Willy Wonka confirma que Charlie, o garotinho humilde que ganhou a oportunidade de visitar a sua fábrica É o herdeiro ideal pro seu negócio Parece um presente incrível do trabalho dos sonhos Mas teorias de fãs apontam que na verdade ficar com a fábrica de Willy Wonka é um castigo Já que manter um lugar tão caótico acabou completamente com a vida do doceiro Se no filme Wonka, ele é bondoso e empolgado com a ideia de fazer chocolate Anos depois, ele nem reage quando um moleque cai no rio de chocolate e corre risco de se afogar É nisso que o Wonka tá transformando o Charlie Um dos pontos mais comentados desde o lançamento de A Origem É se o peão da última cena, usado como totem pelos personagens pra saber se eles estão num sonho ou no mundo real Se ele cai ou não Só que muitos fãs apontam que o peão era um totem de Mal Mulher de Cobb, o personagem do Leonardo DiCaprio E o totem dele seria na verdade a sua aliança Mesmo ele fazendo o peão rodar toda vez que ele volta de um sonho A teoria é que na cena final, Cobb é visto sem a sua aliança Indicando que ele tá dentro de um sonho Tendo aceitado aquela realidade como a que ele deseja viver pro resto da sua vida Depois da teoria de que a malha de Mithril do Frodo Era usada pelo Legolas bebê Tem a melhor teoria possível pra trilogia O Senhor dos Anéis O Frodo não sabe o nome do Legolas É, em três filmes, com mais de três horas de duração cada O Frodo nunca fala o nome do Legolas E lá no Retorno do Rei, quando o Frodo acorda em Minas Tirith E ele fala o nome de todos os companheiros que entram no quarto Ele esquece de um O Legolas aparece e o cara simplesmente é ignorado Em Batman Cavaleiro das Trevas O Coringa fica contando histórias diferentes sobre a sua origem Mas alguns elementos chamam bastante atenção Olha só Ele conhece técnicas de interrogatório Ele sabe lidar muito bem com diferentes tipos de armas E quando ele é preso O novo comissário Gordon fala que não conseguiram identificá-lo E que não tem registro de qualquer nome Se nem mesmo tirando suas digitais foi possível saber quem ele era Existe uma teoria de que, na verdade, o Coringa era um ex-agente da CIA Treinado pra combate Ele não tem registro porque ele seria basicamente um agente secreto da CIA Que em algum momento enlouqueceu E resolveu derrubar o sistema na base do caos Parece absurdo, mas dentro do universo dos filmes de Christopher Nolan Faz bastante sentido até E aí, qual das teorias por trás dos filmes da Warner é a sua favorita? Conta pra gente aqui nos comentários E eu quero saber, tem alguma outra teoria que você gostaria de compartilhar com a gente? Porque, assim, teoria é coisa dos fãs Essas que a gente mostrou também Várias delas são teorias de fãs E quem sabe a gente não faz um outro vídeo Coloca aqui nos comentários, então, alguma teoria de algum filme da Warner Que você acha que aconteceu assim Só o diretor que não falou Beleza? Então é isso, eu fico por aqui Mas eu volto amanhã porque tem vídeo todo dia aqui no Warner Play Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você E aí, ó, 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 ó E aí, ó, 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 ó proceso de type de fãs